Olá, meu nome é Ernesto Fagundi Galvão e eu sou professor associado do Departamento de Física da Universidade Federal Fluminense em Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. E desde 2019, há quase dois anos, eu estou aqui no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em Braga, norte de Portugal. A minha trajetória científica começou na PUC, onde eu fiz PUC do Rio de Janeiro, onde eu fiz Física, e eu fiz um mestrado em Física na UFRJ e fiz um doutorado em Física na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Depois eu passei três anos no Canadá fazendo pós-doutorado, no Perimeter Institute for Theoretical Physics, e depois, desde 2006, eu sou professor na Universidade Federal Fluminense. A minha área, a minha atuação é de teórico. Então, um físico teórico, o que ele faz? Ele ajuda a projetar experimentos, ele ajuda a entender conceitos, ele ajuda a desenvolver uma teoria que pode estar mal desenvolvida para explicar algum ramo do conhecimento, alguma coisa, algum fenômeno físico. Ele pode trabalhar mais com matemáticos ou mais entre teóricos, ou pode trabalhar mais próximo dos experimentos, dos laboratórios. Eu trabalho, tenho trabalhado bastante próximo de experimentos, eu tenho vários colegas que fazem experimentos e eu ajudo a entender, projetar, analisar os dados desses experimentos. Quando eu falo que trabalho, o assunto em que eu trabalho, computação quântica, as pessoas geralmente ficam se perguntando o que é isso, né? Um computador quântico, ele usa as leis da mecânica quântica para controlar sistemas como átomos, moléculas, partículas de luz e fazer com que esses sistemas façam computação para você. E se você faz isso do jeito certo, com um controle adequado, você descobre que ao codificar informação em sistemas quânticos, nesse tipo de sistema, você tem grande vantagem computacional. Então você pode, um computador quântico, para alguns problemas, ele dá uma grande aceleração na velocidade de processamento. Então você consegue resolver alguns problemas no computador quântico que você não consegue no computador porque demoraria tempo demais. E vários desses problemas a gente sabe que são importantes para a indústria. São problemas de otimização, são problemas de simulação de novas moléculas para drogas, para a indústria farmacêutica, descobertas de novos materiais. Computadores quânticos têm essa promessa. Atualmente, os computadores quânticos já existem, protótipos, eles já conseguem resolver alguns problemas muito artificiais, matemáticos, muito rápido, mais rápido do que um supercomputador normal. Mas a promessa é que há alguns anos a gente tenha esses computadores quânticos dando muita vantagem para a indústria, levando a novas descobertas científicas e trazendo uma revolução em algumas áreas do conhecimento. A minha vinda aqui para Portugal, eu acho, veio num momento bom da minha carreira, porque a minha área de pesquisa está, há 20 anos atrás, quando eu comecei, era completamente teórica, acadêmica, e hoje em dia está interessando as grandes indústrias de computação, como Google, IBM, Microsoft, por causa da promessa dessa tecnologia. Então estão começando a acontecer essas primeiras demonstrações e o Brasil, embora seja muito bom academicamente, tem pouca tradição na geração de patentes e na conexão com a indústria. Como a minha área de pesquisa específica, né, computação quântica, está virando tecnologia, essa conexão com a indústria é super importante. E eu tenho visto outros brasileiros que estão entrando em companhias mesmo de computação quântica, startups ou as companhias maiores, mas bem estabelecidas. Porque é uma coisa natural, quando você tem um conhecimento que não é mais acadêmico e está se tornando uma tecnologia. Então você ter pessoas que têm as conexões com o Brasil, fazendo esse meio de campo, fazendo essa conexão em uma área que não é tão forte no Brasil, que é inovação, desenvolvimento de tecnologia, eu acho que é super importante para abrir portas para que isso possa acontecer também no Brasil, com as experiências que esses pesquisadores ganham. O instituto onde eu estou trabalhando aqui em Portugal, ele é um instituto que foi feito para fazer essa ponte entre a indústria e a academia. Então eu vejo o meu papel aqui um pouco como esse, o papel de fazer uma ponte entre alunos, grupos de pesquisa com quem eu colaboro, colaboradores no Brasil, que tem mais esse perfil acadêmico, com colegas e empresas que estão ajudando a desenvolver essa tecnologia aqui na Europa. Então, atualmente, eu já sou conselheiro científico de uma empresa dessa área aqui na Europa e já participo de projetos europeus envolvendo duas outras empresas aqui na Europa. Então eu estou fazendo um pouquinho essa ponte entre duas áreas diferentes, no momento certo, eu acho, do desenvolvimento da minha área. O instituto é humano, né? Então você conhecer, confiar, entender a linha de pesquisa de um outro grupo é muito importante, né? E esses vínculos eu mantenho. Aqui em Portugal tem muitas expressões diferentes do Brasil, né? E eu gosto muito de aprender. Então tem duas expressões que eu acho muito boas. Uma é uma expressão força, para encorajar você, para dizer vai, vai fundo, faz isso. E a outra, que também é uma expressão muito positiva que eles usam aqui, é vamos alinhar ou alinhamos. Vamos trabalhar juntos, é uma coisa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho